O incidente terminou em morte na 116, na região do sítio cercado aqui em Curitiba. Contorno leste. O motociclista foi arremessado ao ser atingido por uma caminhonete. A força do impacto foi tanta que a moto ficou presa numa caminhonete. Vamos ver. O impacto foi tão forte que a motocicleta ficou presa na frente da caminhonete. O piloto foi arremessado na rodovia, no trecho do contorno leste em Curitiba. Ele ainda foi atropelado por outros veículos que deixaram o local. O acidente aconteceu no final da noite de ontem. Socorristas chegaram rapidamente, mas o motociclista de 28 anos não resistiu aos ferimentos. A caminhonete e a moto seguiam neste sentido, sentido sul da BR-116. Aqui no bairro do sítio cercado aconteceu a colisão. O motorista da caminhonete disse que não viu a motocicleta. Ele alega que a moto não teria luz traseira acesa no momento do acidente e que ele não viu. O jovem morto no acidente seria funcionário de uma grande empresa na região e estaria a caminho do trabalho. Por causa do acidente, o trânsito foi liberado apenas em uma pista. Mais de 5 quilômetros de congestionamento foram registrados entre a noite e a madrugada. Eu não sei o porquê não existe iluminação pública nessas rodovias, quer sejam estaduais ou federais, que cortam Curitiba. Essas rodovias estão passando dentro de nossa capital. Curitiba está crescendo. Contorno leste, quando foi programado o novo passado da BR-116, que passaria longe de São José dos Pinhais, longe de Piracara. A colônia Rio Grande está em cima da 116 hoje, em São José dos Pinhais. Vários bairros, várias empresas estão se instalando ao longo desta rodovia. O número de pedestres. Você não vê passarela nos bairros onde? Vila Jurema, Jardim Jurema, ali na terra do avião em São José dos Pinhais. Quer dizer, o pedestre definitivamente não faz parte do sistema de transporte brasileiro. Pedestre é só para recolher o corpo e encaminhar o Instituto Meco Legal.